Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E agradeço, né? A Deus por essa oportunidade, né? Que eles têm nos concedido, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, né, meus amores? E no meu flores de hoje vai ser uma receitinha de um chá, né? Um chá de capim santo, né? Que chama capim santo, capim vacideira. Então, meus amores, eu resolvi fazer hoje um chá, né? E já coloquei, né, o chá para ferver. Então, meus amores, é a água para ferver, o chá não, né? E para mostrar a vocês aqui, gente, o capim santo, né? Que chama capim santo, é muito bom. Aqui na minha casa tem um pé, tá, gente? E é bom ele fresquinho assim, né? Tirado na hora. E esse chá, meus amores, ele é muito bom, né? Para enxaqueca, dor de barriga, dor de cabeça. É bom também para anemia também. Ele, assim, colesterol, ele é um chá medicinal muito bom, tá, gente? Olha, se vocês se interessarem, vocês vão lá, gente, nas páginas do YouTube, aí vocês vão ver os benefícios que esse chá tem, tá? Então, faz muitos anos, Derni, quando eu era ainda criancinha, que minha mãe sempre fazia esse chá para mim, para a gente, né? Às vezes, meus amores, quando não tinha café em casa, a minha mãe não se preocupava, porque todo mundo da minha casa, lá na casa da minha mãe gostava de chá. Ela fazia chá de canela, chá de vacideira, capim santo. Era o chá que a gente mais tomava, era canela e desse aqui, gente. É um capim santo, né? Que chama capim santo, capim vacideira. Eu conheço ele como capim santo. Então, meus amores, ele serve também para dor de barriga, enxaqueca. Meus amores, eu hoje amanheci o dia com muita, assim, uma dor de barriga. Também, gente, é uma enxaqueca, vomitando. Então, eu decidi, gente, fazer esse chazinho e estar tomando junto com vocês, tá, gente? Eu vou colocar ele para frever, tá, no fogo, porque ele frevendo, ele fica melhor, ele vai cozinhar melhor. E então, meus amores, se colocar água quente dentro do copo e colocar eles, assim, dentro, ele não vai ficar muito bom que nem cozinhando, né? Cozinhando, ele fica muito melhor. Então, minha gente, eu vou colocar ele para cozinhar na minha chalinha, né? E vou estar colocando, né, aqui, gente, na minha vasilinha aqui de café, né? Minha cafeteiazinha, que a minha amiga Maria Pereira, contando história, ela me deu de presente, esse mimo lindo, gente. Eu amo ele. Então, eu vou estar colocando aqui, minha gente, e vou estar tomando um chazinho com vocês. E quero que vocês me acompanhem, né? E quando eu terminar esse vídeo, eu vou estar indicando umas amiguinhas maravilhosas. E espero que vocês gostem. E quando vocês terminarem o meu vídeo, vá correndo assistir as minhas amiguinhas, que ela vai amar ter você lá, tá, meus amores? Então, gente, vamos lá comigo. E eu vou fazer o meu chazinho. A água já está no fogo, eu vou só colocar para vocês verem e mostro para vocês aqui dentro já, gente. Para vocês verem como ele fica lindo. E é muito gostoso. Então, ele serve também para dor no corpo, né? E eu estou assim, gente, eu estou com a dor no meu corpo, dor de barriga e estou com vontade, assim, de vomitar, como eu já vomitei já. Então, para eu melhorar, né, minha autoestima, melhorar mais o meu metabolismo, então eu resolvi fazer um chazinho e mostrar para vocês, tá, meus amores? E vão lá comigo. Meus amores, meu chá já freveu. Agora eu vou estar destapando, né, minha cafeteira. E vou estar colocando, gente, aqui para estar me servindo, tá, meus amores? E esse, essa cafeteira, gente, ela é próprio, né, para colocar café, chá, tá, já que ele fica, é um chá muito gostoso. E eu amo chá, tá? Convido todos vocês, né, e a minha amiga Maria Pereira contando a história para vir tomar um chazinho comigo. Aqui, meus amores. Muito bom, gente, esse chá. Olha que delícia. Ficou um chá bem fervinho. Então, meus amores, eu vou estar colocando aqui, na minha xícara, gente, do YouTube. Colocar aqui, gente. Nessa chiclinha mesmo. Olha que delícia. Gente, é bom tomar ele quentinho mesmo, né? Então, meus amores, é muito bom tomar ele com, também quem gosta de comer, né, comida, é bom tomar ele com bolacha. Mas eu vou tomar ele assim mesmo, gente. Vocês acompanham comigo. Aqui, meus amores, desculpa aí. Tomar meu chazinho, gente. E ir embora tomar um chazinho comigo. Quem gosta de chá aí. Fala pra mim, meus amores. Tomar meu chazinho, pra ver se eu melhoro, né, gente, da minha barriguinha, né? Que delícia, gente, esse chá. Meus amores, eu vou aqui, gente, tá tomando meu chá. E vou indicar, meus amores, meus amiguinhas pra vocês. A primeira, minha amiga, a Kézia Valentino. Ela faz vlogs, gente, de tudo um pouco. Por esses dias, ela tá gravando muitos vlogs, né, fazendo, né, o closet do guarda-roupa dela. Lavando as roupas que ela tirou, né, pra organizar no closet novo, né, que ela tá transformando. Tá lavando as roupinhas. Muita roupa, gente, eu acho que eu não dava conta, não, daquelas roupas todinhas. Ela lava muita roupa, gente. E ela é uma mulher guerreira. Ela é uma mulher guerreira, batalhadora. Ela, gente, tá aqui, né, tentando, né, conseguir as horas, os objetivos, né. E vocês não põem os anúncios das minhas amigas, não, tá, gente? E ela, ela é legal, minha amiga, a Kézia Valentino. Ela tá fazendo uma cabeceira agora, gente, uma cabeceira de grave. E eu creio que vai ficar lindo no quarto dela. E a outra, meus amores, é a minha amiga, Flávia Nunes. Ela é uma amiga maravilhosa também. Ela grava vlogs, gente, também de receitinha, de multiplicação, né. E as coisas do jeito que tá caro, gente, a gente tem que multiplicar, fazer alguma coisa pra render mais, tá, gente? E também ela faz, é faxina. É uma amiga top, né, minhas amigas, gente. Vá, ajude ela. Inscreva no canal, ativa o sininho. Assista, gente, o vídeo das minhas amigas até o fim. Para que ela possa, gente, realizar o sono. E cada uma da gente que está aqui, a gente quer realizar o sono, né, gente. E com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. E a outra é a minha amiga, Marcelene Magalhões. Ela fez um vídeo, né, de comprinha. Ela faz vlogs de viajando, saindo, né, com a família. Ela faz também de artesanato. Ela faz de tudo um pouco, gente, também. Ela faz faxina. Minhas amigas são maravilhosas, né? E a outra, gente, é minha amiga, Olga da Amazona, né? E ela grava vlog, gente, muito bom, né? Mostrando a natureza, né? E é maravilhoso, gente, né, tá junto com as amigas. E a minha outra amiga é o Cantinho da Lene, gente. Vai lá assistir o vídeo da minha amiga. Se inscreva no canal, o Cantinho da Lene, tá, gente? Tá aqui nessa peleja, junto com nós, né? Tentando, né, gente, crescer aqui no YouTube. E a outra, meus amores, é a minha amiga, a casinha da Vandinha. Uma amiga maravilhosa, gente. E essa amiga, ela mora numa kitnet de aluguel, né? O sonho dela, gente, é ela crescer aqui na plataforma do YouTube, né? E tá realizando o sonho dela, né, gente? É, vale a pena você conhecer cada uma dessas amigas. Muito importante, né? É o meu jeito, né? O meu jeito de carinho que eu dou pra minhas amigas. É indicando, meus amores, o Cantinho dessas meninas, pra vocês ir lá, escrever, ativar o sininho, assistir o vídeo até o fim. Porque vale a pena. Não adianta você só abrir o vídeo e deixar, né? Tem a minha amiga, né, Luciene, né? Minha amiga Luciene. Ela faz vlog, gente, de tudo um pouco. Maria Luciene Brito, gente. Ela é uma amiga maravilhosa também, né? Ela grava vlogs, né? Mostrando a associação dos moradores. É uma amiga batalhadora, tá, gente? Eu tô tomando meu chá e conversando com vocês. É muito importante, gente, você ir lá conhecer cada uma das nossas amigas, né? Às vezes, meus amores, a gente está desanimada. Mas, quando vocês vão lá, deixem a cartinha, assistem o vídeo da gente. A gente se reanima mais, meus amores. Porque é muito importante o carinho de vocês conosco, né? Então, meus amores, quando eu não saio, né, pra igreja. Quando eu não estou com meu irmão no hospital, que eu passo o dia todo. Aí, eu tô aqui, né, dando forcinha. Dando uma força pra minhas amigas, meus amigos, né? E eu agradeço a Deus por cada um de vocês, gente, que estão indo no meu cantinho. Eu tô se inscrevendo, né? E me ajudem, meus amores. Assista meu vídeo até o fim, pra minhas horas não cair, né? Porque as visualizações saem. E eu tô muito feliz, meus amores. Aí, vocês que estão chegando agora, gente, sejam todos bem-vindos, né? Ao meu humilde cantinho. Meu jeitinho, gente, é esse mesmo. Gosto de gravar vlogs, né? Diazando, né? No hospital com meu irmão. Gosto de gravar também receitinha, multiplicação. E é muito importante, né, gente? E vá lá, né? Me dê uma forcinha, né? Faça uma maratona no meu canal, né? Vá lá, assista mais uns vídeos. Esses vídeos que tá antigos, vá lá. Deixa a cartinha. Assista até o fim. Porque, né, o YouTube é assim. Vai identificar o meu vídeo, né, gente? E se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho, gente. Porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai recomendar o meu vídeo pra vocês, não. Mas se você, gente, ativar o sininho, com certeza o YouTube vai recomendar o meu vídeo, tá? Então, meus amores. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado, né? E eu tomando um chazinho aqui. Pra eu ficar boazinha, né, meus amores? Tomando esse chá delicioso. E eu creio que amanhã eu não vou tá mais com dor de barriga, não vou tá mais vomitando. Porque esse chá, gente, vocês não têm noção. Esse chá fica pisanto, gente. Como ele é delicioso. Olha a cor dele, como fica. Muito gostoso, né? E convido a minha amiga Maria Pereira, contando história, né, pra vir tomar um chazinho junto comigo. E tá uma delícia, meus amores. Olha aqui. Não dá pra ver, ó. Um pouco. Bem verdinho ele tá. E vou tomar todinho, tá, gente? Eu amo chá. Meus amores, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu fiz um chazinho, né, pra conversar com vocês e tá, gente, divulgando umas amiguinhas maravilhosas. Vocês só vão me ver mais assim, gente, porque quando eu dou uma risadinha é porque eu tô com vontade, sabe? E eu sou calma, eu sou assim mesmo. E vocês têm que se acostumar, gente, com o meu jeitinho de ser assim, né? Calma, tranquila. E esse é tudo, meus amores. Eu não vou mostrar o que eu não sou, né? Tem que mostrar o que eu sou. Eu não sou disfarçada. O que eu falo pra vocês é tudo verdade, né? E é assim, meus amores. Então, gente, quando eu vou pro hospital com o meu irmão, eu passo o dia todinho. Quando eu chego, eu venho morto de cansada. Aí não dá, né, pra eu tá com as minhas amiguinhas, tá ajudando, né? Minhas amigas, né? Mas quando eu tô em casa, gente, que tem, né, internet na minha casa, aí eu vou assistir os vídeos das minhas amigas. Pra eu tá, né, dando uma força, interagindo com as minhas amigas, gente. Eu amo, amo ajudar as minhas amigas, né? E todos vocês que vêm chegando, não pensem que eu assisto o vídeo pedaço, não. Eu não pulo os anúncios daqueles que já são monetizados. Eu não pulo, porque como é, assim, eu não vou tá ajudando, né? É muito importante, meus amores. A gente tá ajudado, de verdade. Porque Deus tá vendo, se você não faz o certo com seus amigos, fica disfarçando, né? Mas não pule os anúncios. Não pule a barrinha. Não pule a barrinha. Assiste até o fim, gente. O vídeo, meu vídeo também, né? E o vídeo de todos os meus amigos. Que você for abrir o vídeo, assiste até o fim. Pra não atrapalhar, né? Porque senão o YouTube vai indicar que você não gostou do vídeo do amigo, da amiga. Tá bom, gente? E você assistindo certinho, deixando cartinha. Pra ele saber que você foi lá no cantinho deles. Aí eles vão, né? O YouTube vai recomendar, vai mandar o vídeo pra mais pessoa, né? Então, meus amores, já de meu vídeo chegar, cheguei com muito amor e carinho, né? Um pouquinho, né? Do... Da minha... Sinceridade, né, gente? Do que eu faço. Tá, meus amores? E se você gostou, não esqueça, né? Deixa teu like, ativa o sininho. Se inscreve, meus amores. Que é muito importante, né? Pra engajamento do canal. Dê apoio a quem dá a você, tá, gente? Honre quem te honra, né? Dá honra a quem te dá honra, né, meus amores? Então, eu também quero contar pra vocês, meus amores. Que hoje eu passei o dia quase todo, né? Doente. Com dor de barriga, vomitando. Mesmo assim, gente, eu fui pra um velório de um amigo, um diácono aqui da igreja, né? Ele jovem ainda, né? Mãe de pai de dois filhos, um casal de adolescente. Aí, ele faleceu, gente, né? Então, ele adoeceu. Aí, poucos dias, ele veio a óbito, né? Mas, Jesus, né, recebeu na glória, né? Estar com Deus é o importante, gente. Ele trabalhava pra Deus, né? Quem trabalha para o Senhor tem a recompensa, né? No dia do juízo final, ele que vai julgar, né? Porque esse corpo é corruptivo, né? A gente vai se... Esse corpo é só um corpo agora. Mas, quando a gente morre, que Deus vem buscar, aí as carnes acobrescem. Mas, a alma fica viva, gente. A alma fica pra Deus, né? Aí, é isso que eu quero falar pra vocês, meus amores. Aí, fui pro ver o óleo dele. E, quando eu voltei, eu fui dormir. Tomei um banho, fui dormir, né, gente? Aí, hoje de noite, eu tô um pouco melosinha. Aí, vim fazer, gente, esse chazinho. Pra tá conversando com vocês. E ir tomando esse chazinho, tá, meus amores? Espero que você goste. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão pra vocês, meus amores. Até o próximo vídeo. I love you, baby. Amo todos vocês, minhas amigas, meus amigos.